No vídeo de hoje eu quero trazer a resenha de um produto que eu estou amando e eu estava aqui fazendo meu momento de skin care já retirei toda a minha maquiagem e pensei, por que não vir falar desse produto que eu amo tanto e que realmente faz diferença nos meus dias e hoje eu vou falar pra vocês sobre este produto aqui o Granado BB, que é uma água de limpeza dermocalmante ela é maravilhosa e eu já vou contar tudo pra vocês Oi, eu sou a Mua Azevedo e aqui nesse canal a gente fala sobre resenha, vlogs e terapias onde a gente trabalha um pouquinho de tudo, autocuidado, autoconhecimento e resenha de produtos que valem a pena e hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai falar sobre este produto aqui que é incrível e eu amo Bom, gente, estava aqui fazendo meu skin care, limpando meu rosto, já retirei toda a maquiagem e aí estava finalizando, passando um algodão olha aqui como ele retira tudo isso aqui eu já retirei toda a maquiagem, máscara de cílios, tudo ele limpa muito bem a pele e essa indicação foi de uma amiga minha esse produto aqui, ele é maravilhoso primeiro pelo bump dele, tá? você aperta aqui, ó, e já sai o produto numa dosagem fantástica e ele é bem grandão, veio meio litro, eu já usei bastante, testei bastante e falei vou contar para eles o que eu achei primeira coisa, valor, cinquenta e nove reais, tá? então, achei um valor super ok por ser meio litro de produto e por ter esse dispenser maravilhoso que você só abre aqui, coloca o algodão, aperta e já sai o produto, tá? então, ele diz aqui que ele refresca, protege, é hipoalergênico, sem perfume para peles sensíveis e é uma água de limpeza, tá? então, ele é dermatologicamente testado limpa suavemente, acalma e refresca a pele delicada do rosto e corpo do bebê enriquecida de bisabolol, ativo natural com potente ação anti-irritante e calmante para a pele proporciona a sensação de bem-estar e conforto imediato para peles sensíveis com complexo de 11 aminoácidos, auxilia na proteção da barreira cutânea e deixa a pele hidratada e macia livre de perfume, álcool, corantes e parabenos e aí, forma de uso, umedeça o algodão, aplique na pele do rosto e do corpo limpando delicadamente e não necessita enxágua então, o que que aconteceu? sempre usei água micelar, sempre gostei de usar água micelar mas algumas águas micelares eu senti uma certa ardência no rosto e às vezes ficava vermelho, irritado e aí, um dia eu fui na casa da minha amiga que tinha bebê recém-nascido e ela tava usando isso aqui pra limpar a bundinha do neném e aí eu falei, caraca, que legal isso nunca vi pra comprar e aí ela falou, ah, é muito bom aí eu fui ler e vi que dava pra ser usado tanto no rosto quanto no corpo e eu pensei, vou testar pra retirar a maquiagem e, pasmem, super funcionou deu super certo claro, eu não uso maquiagem à prova d'água então, se fosse uma maquiagem à prova d'água eu não sei como reagiria mas as maquiagens normais que eu uso no meu dia-a-dia isso aqui retira 100% super funciona e, como eu falei, não tem cheiro a pele fica super macia e hidratada e super funciona, né? então, deixa muito boa mesmo faz uma limpeza mega profunda eu mostrei aqui pra vocês que eu já tinha retirado a maquiagem passei mais uma vez o algodão e ainda assim saiu o resíduo então, achei maravilhoso e quis realmente vir contar pra vocês porque é um produto que vale a pena tá? então, é um produto da Granado vocês podem usar tanto pra limpeza facial quanto pra retirar maquiagem da forma que vocês sentirem, tá? mas, realmente, vale a pena não acho caro, tá? normalmente, a água micelar é em torno de 40 reais e, normalmente, é menor esse aqui é meio litro e esse bumper aqui, eu acho ele muito prático porque, normalmente, eu abro ele coloco o algodão assim, ó aí, eu aperto e já tá no algodão e daí, eu só venho e passo direto na pele acho muito legal e tem uma flechinha aqui, ó não sei se vocês vão conseguir ver deixa eu abrir pra mostrar aqui, ele tem uma flechinha, ó tá vendo, ó pra lá e pra cá e aí, você consegue fazer a trava ó, assim, você trava ele não desce e quando você gira ele desce então, muito bom super aprovado esse produtinho aqui da Granado fica a dica aí pra vocês que eu tenho certeza que quem testar também vai amar e não esquece deixa aquele like no vídeo pra me ajudar na divulgação do canal e se você é novo por aqui seja muito bem-vindo e já se inscreve aqui embaixo pra ficar sempre por dentro das novidades um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau